Olá a todos, especialmente você, Carnauta, que nos honra com a sua conexão. É uma grande satisfação nós podermos estar novamente abrindo esse segundo programa da série NPA Fundação Perseu Abramo, nossa TV, nossa nova forma de comunicação direta, sem censura, onde inclusive aqui na Fundação Perseu Abramo tive a oportunidade de fazer um debate sobre os novos meios de comunicação, as novidades, a transição da era industrial para a era digital e nada menos que o ministro Franklin Martins simulava justamente nessa nova perspectiva da comunicação digital. Então nós estamos avançando, procurando construir uma nova forma de comunicação, de difusão, de informação, de conhecimento e é com alegria que nós abrimos esse segundo programa, tendo aqui nada menos, nada mais do que o ministro de Adiceu, combatente de muito tempo nas mais diferentes batalhas, na época estudantil, na época da ditadura militar, a reconstrução da democracia, a construção de um partido político, que em algumas décadas se transformou no principal partido político da esquerda mundial e hoje uma personalidade de relevância, que é para nós uma grande satisfação ter aqui na Fundação Perseu Abramo, que vai compartilhar um pouco da sua vivência, da sua experiência e da sua visão de mundo, especialmente na conjuntura que vivemos atualmente. Prazer é meu, Márcio. Eu agradeço a Fundação, agradeço a você esse convite, essas oportunidades. Pra nós é uma grande satisfação. Prazer é meu. Eu gostaria de começar já recuperando um pouco a perspectiva na qual, nesses últimos 50 anos, você foi uma das personalidades que protagonizou em vários momentos, a começar pela perspectiva estudantil, aí no início dos anos 60, ainda quando estávamos sobre a experiência democrática do governo João Goulart, toda aquela batalha em torno da construção das reformas de base e o rompimento da democracia com o regime militar, fez parte de um movimento importante, foi uma referência para todos nós. No entanto, era um movimento que dizia respeito a em torno de 100 mil estudantes universitários, que representava alguma coisa em torno de 1% da população na faixa etária de 18 a 24 anos de idade. E depois você foi construindo a sua carreira, sempre na luta pela democracia, pela construção de um país mais justo, democrático. Como é que você vê o Brasil nesses últimos 50 anos? O Brasil deu um salto, se nós olharmos o mundo hoje, a pobreza, as desigualdades, as guerras, o nosso país em 50 anos deu um salto civilizatório fantástico. Mais do que isso, é um país democrático, mais do que ser um país democrático, é um país que retomou o fio da história. Sempre a luta do povo brasileiro, da nação brasileira, foi por se constituir enquanto o ator no mundo, ter uma presença no mundo. E para isso era necessário que o povo brasileiro tivesse uma presença no Brasil, fosse reconhecido também como ator, ou seja, que o Brasil fosse um país democrático e que a exclusão social deixasse de ser a marca do Brasil. A democracia, a soberania nacional e o combate à pobreza, às desigualdades, sempre foram os três grandes problemas do Brasil. E nos últimos 20, 30 anos, o Brasil retomou esse fio da história. Em vários momentos da história do Brasil, essa luta entre a soberania do país e a dependência externa, entre as elites do país e o povo, entre a democracia, a autoritaria e a ditadura, marcaram o Brasil. Nós podemos dizer que depois desses dez anos de governos do PT, que refez uma coalizão também, que foi sempre histórica no Brasil, que é uma aliança entre as classes populares e os setores produtivos em torno da democracia, da defesa do interesse nacional e de um projeto de desenvolvimento nacional, isso hoje é uma realidade no Brasil. O que significa que o Brasil se recolocou e se mostrou à altura daquele desafio de superar a pobreza, a ignorância, os preconceitos, o autoritarismo e se projetar no mundo como um país capaz de fazer, capaz de retomar o fio da história e avançar com mais justiça social, mais progresso social e principalmente, quero repetir, em democracia, porque não vamos esquecer nunca que durante 70 anos da nossa república, 35 nós vivemos em regimes autoritários e que o Brasil realmente consolidou uma democracia em 46, que foi interrompida em 64 e depois na construção de 88. Então nós somos uma democracia muito jovem, mas somos uma das maiores democracias do mundo, porque são 132 milhões de brasileiros que votam e podem ser votados, um país que já é um exemplo para o mundo, inclusive com relação à democracia, o que não significa que nós estamos satisfeitos com a democracia que nós temos, com as instituições políticas e nem com o desenvolvimento econômico e social que nós temos. Mas a mudança nos últimos 50 anos e os índices, os dados que têm aparecido de IDH, IDHM, sobre os municípios, sobre o desenvolvimento cultural do país, educacional, mesmo na saúde pública, os índices de mortalidade, o tempo que o brasileiro hoje vive, mostram que nós estamos avançando muito nesses 50 anos. Então o desafio agora é como é que nós vamos avançar nos próximos 10 anos, porque agora 10 anos corresponde a 50. Então nós temos um desafio agora para a próxima década no Brasil. Pegando um gancho na sua resposta, recuperando a importância da democracia em um país que não tem, infelizmente, tradição democrática. E também se nós olharmos o que foi o Brasil de 45, quando retoma de fato a democracia, até 64, foi uma democracia também com restrições, na medida que não havia liberdade a todos os partidos políticos, nós vivíamos sempre sob crise de golpes, o próprio Juscelino assume o governo com o risco de golpe militar, a morte de Getúlio, enfim, foi um período muito inconturbado e é difícil de certa maneira se enquadrar plenamente na perspectiva democrática. De 1985 para cá, de fato, nós ampliamos bem a democracia. Mas não lhe parece que, pelo menos no âmbito da defesa democrática, se nós recuperarmos aquilo que diz respeito à democracia moderna, especialmente a partir da Revolução Francesa, em 1789, a democracia é sobre os três pilares, da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Se a democracia, aqui no Brasil, hoje, ela vem sendo muito defendida, mas sob o aspecto da liberdade e o aspecto da fraternidade, o aspecto da igualdade, não ficaria no segundo turno. Ou até que ponto, nos últimos dez anos, não foram a tentativa de recuperar, junto com a liberdade, a fraternidade e a igualdade? Realmente, é fundamental que haja democracia, que você tenha direitos, garantias individuais, que você tenha liberdade política, você tenha liberdade de organização, de manifestação e que você tenha principalmente direito ao voto. Eu digo isso porque no Brasil o direito ao voto sempre foi negado. Foi uma farsa até a Revolução de 30, foi negado à mulher até 34, foi negado aos analfabetos até a Constituição de 88 e foi negado, na metade desse período, como eu já disse, por ditaduras. Você não elegeu o presidente da República, o governador, nem os prefeitos de capitais de área de segurança nacional, você não tinha liberdade no Brasil durante a ditadura militar, pelo contrário, você tinha censura prévia no país, fora a repressão e os crimes que foram cometidos pela ditadura ainda. Crimes ainda não punidos, muitos não esclarecidos, inclusive, porque nós temos centenas de desaparecidos no Brasil, de mortes não esclarecidas pela repressão durante a ditadura. Portanto, desse aspecto, nós fizemos um grande avanço. Mas essa democracia representativa, política, está em crise no Brasil, crise de representatividade e crise de legitimidade, porque o sistema político brasileiro, evidentemente, é um sistema político dominado, e isso já é consenso praticamente no país, pelo dinheiro, pelo poder econômico. Por causa da doação das empresas privadas, da ausência do financiamento público, mais grave. Por causa do sistema uninominal, que é único, só o Brasil que utiliza esse sistema. Todos os deputados no Brasil são eleitos na votação uninominal, ou seja, você escolhe dentro da lista de um partido o deputado que você quer votar. Ou seja, os deputados, cada um é uma campanha. Em nenhum país do mundo isso existe. Nós temos voto distrital, você divide o Estado, porque o Brasil tem 27 distritos, na verdade. Você divide o Estado em distrito e ali os candidatos dos partidos disputam e ganham ou por maioria absoluta, ou por maioria simples, ou por dois turnos, ou por um turno só, ou misto. Você escolhe a metade em lista, fechada, e a metade no distrital. Ou o sistema de lista pura, que só tem o sistema de lista. Ou a combinação desses três. O que existe no Brasil encarece muito as campanhas eleitorais. Nós temos eleições a cada dois anos, nós não temos cláusula de desempenho, chamada cláusula de barreira, nós permitimos coligação proporcional. Então nós temos um sistema muito desequilibrado, onde o poder econômico cada vez assume mais, e que induz muito a busca do financiamento privado via emendas parlamentares, via licitações, via nomeações dirigidas para cargos importantes do governo, e que traz todos os problemas que o país tem enfrentado. Então nós precisamos de uma reforma política, eleitoral, institucional, porque na verdade é preciso discutir o poder do Senado, é preciso fazer uma reforma com relação também ao judiciário, legislativo e executivo. Agora mesmo se fez duas mudanças importantes com relação às medidas provisórias e com relação aos vetos presidenciais. Porque se fez um sistema que vai permitir, na verdade, o maior poder legislativo. Então tem que ser reequilibrando o poder. Vamos lembrar que na Constituição de 88, o Brasil caminhava na Constituinte para o parlamentarismo e depois venceu o presidencialismo. Então nós temos um presidencialismo parlamentar de grandes colisões, porque as maioria são muito difíceis também de se formar no sistema político eleitoral que nós temos. Já a questão da democracia social, acho que nós avançamos muito no Brasil nos últimos 10 anos. Porque combatemos a pobreza, elevamos o nível educacional e cultural da população, consolidamos as instituições do país, instituições que eu digo que atendem o combate à pobreza, como sistema único de saúde, como sistema público e gratuito de educação no primeiro e no segundo grau, expandimos o ensino gratuito e público no terceiro grau, consolidamos a previdência social no Brasil, a lei orgânica de assistência social, o Brasil tem seguro desemprego, o Brasil é um país que tem um fundo de assistência ao trabalhador que financia a habitação social, avançamos muito na distribuição de renda, porque demos um aumento real para o salário mínimo, criamos quase 20 milhões de empregos, é uma revolução social criar um país da dimensão do Brasil, com os problemas sociais e de desigualdade que o Brasil tinha e tem, 20 milhões de empregos em uma década que o mundo destruiu dezenas de milhões de empregos, numa década que se aprofundou muito, em muitas regiões do mundo, a pobreza e a desigualdade. Então, se nós olharmos hoje o equilíbrio entre o social na democracia e os direitos políticos, os direitos sociais, podemos dizer que o nosso país avançou. Lógico que nós temos um desafio novo agora pela frente, o país tem novas demandas, felizmente a juventude brasileira, os brasileiros e as brasileiras têm novos sonhos, é aquilo que está se dizendo que novos direitos sociais, que diz respeito a direitos públicos universais na saúde, na educação e na mobilidade e no acesso ao lazer e à cultura, que é um desafio para os novos governos, para o atual, da presidenta Dilma, e para os novos que virão a partir da eleição de 14, que vai ser uma eleição que vai fazer, de certa maneira, um balanço dos últimos 30 anos no Brasil. Porque nós vencemos a eleição de 2002, produto de um movimento político-social na luta contra a ditadura, na luta das diretas, na luta da constituinte, na luta contra o governo Collor, na luta contra o neoliberalismo e na oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, e de um Brasil novo que surgiu ainda produto da década de 70 da ditadura. Agora nós estamos num Brasil novo que surgiu produto do nosso próprio governo. Então, nós temos que olhar isso como um novo desafio para o PT, para as forças políticas que formaram a coalizão que nos levou ao governo e para o próprio país. Aliás, o país vai se debruçar nisso e já está discutindo, debatendo isso, não só a partir das manifestações de junho, mas também com os impasses que nós vivemos agora, porque também nós temos novos desafios no mundo e na política econômica no Brasil, no papel do Estado no Brasil, no próprio projeto de desenvolvimento nacional que nós construímos, o mercado interno de massa, o papel dos bancos públicos, o papel da distribuição de renda, o novo papel do Estado, o novo papel da distribuição do poder, inclusive no país, porque o poder mudou de mão no Brasil e enfrenta agora um novo desafio.